Depois de muito tempo viajei para São Paulo e estou aqui no Mac 1000 e vamos ver o que eu vim fazer aqui. E no último dia 6 de fevereiro, rolou este evento de encerramento da coleção dos 50 anos do Walt Disney World. O McDonald's me convidou, fazia um bom tempo que eu não fazia parte de nenhum evento do McDonald's. E tem como falar não para o McDonald's? É claro que não, a gente só fala sim. E eu fui até lá conferir de pertinho quais surpresas que viriam neste evento aí, já que a coleção já está quase se encerrando, né? Eu estou aqui neste evento, graças a este cara aqui, Wesley, do Anexo Geek, que me proporcionou este convite aqui, este evento especial de encerramento desta coleção do Mac e Lanche Feliz com a Disney, 50 anos do Walt Disney World. E tinha um monte de gente conhecida lá, além do Wesley, encontrei também uma outra pessoa que vocês conhecem aqui muito bem do YouTube. E olha só quem eu encontrei aqui no evento do Mac, ó, a Moriá. A gente estava aqui comendo na mesa quando a Moriá chegou aqui do lado da nossa mesa, né? E tinha a Open de Mac Lanche Feliz. Olha só quantas caixinhas, é lógico que eu peguei a minha. Estava dando bobeira, eu peguei, né, pô? Claro que eu peguei. E fui curtir minhas Mac Fritas, junto com a combinação ideal, que são os Mac Nuggets, que eu tanto adoro. E levei os meus bonecos na minha mochila para fotografar lá no evento, e este daí foi o resultado. E aqui todo mundo ansiosíssimo para saber, né, qual surpresa que era aquela que estava escrita no convite. Nós estamos celebrando 40 anos de Mac Lanche Feliz aqui no Brasil. E também estamos celebrando 50 anos de Walt Disney World em conjunto nessa parceria que a gente está fazendo aqui. Espero que todos vocês tenham pego já a sua caixinha, a sua cordinha, o seu Mac Lanche Feliz. Porque para a gente é com muito carinho o que a gente prepara todos os meses. Uma comidinha muito especial, surpresinhas muito legais, para causar momentos muito divertidos. E para participar desse dia tão especial, os personagens mais amados do mundo, diretamente da magia de Walt Disney World, Mickey e Minnie Mouse. E aqui o momento mágico do dia, quando Mickey e Minnie entram no palco lá, armado pelo McDonald's, pela Disney. Enfim, só vocês estando lá naquele momento para saber, assim, a sensação que é estar de frente para esses dois ratinhos tão famosos que todo mundo ama, né. A gente já esperava alguma coisa do tipo, que fosse aparecer o Mickey e tal, mas assim, tão perfeito, não estava tão esperado assim. E depois teve foto junto com o Mickey e Minnie de pertinho. A gente pode estar ali de pertinho tirando uma fotinha para guardar de lembrança e tal, né. Quem nunca sonhou estar pertinho, assim, do Mickey e da Minnie, não é verdade? E também, depois de muito tempo, reencontrar os amigos queridos. A magia esteve muito presente neste evento, principalmente celebrando as amizades. E esse foi o evento de encerramento da coleção dos 50 anos do Walt Disney World no Mac Lunch Feliz, aqui no Mac 1000, o Mac da Paulista. Ganhei até uma orelha do Mickey. Então é isso, se você gostou desse vídeo, senta o dedo aí no joinha, também se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito, a sua inscrição é muito importante para o canal continuar crescendo e trazendo novidades e também indo a eventos como estes que a gente foi hoje aqui juntinhos. Valeu pessoal e até a próxima!